Olá, boa noite. Políticos que estão na lista da Procuradoria-Geral da República com pedido de investigação. Por desvios na Petrobras, começaram a preparar a defesa. A Câmara acusa o procurador Rodrigo Janot de agir em nome do Palácio. O ministro da Justiça nega interferência do governo. Jamais o governo interveio, influenciou ou fez gestões para que delações premiadas seguissem numa linha ou em outra. Veja quais são os próximos passos da investigação da Operação Lava Jato. Série de explosões mata pelo menos 50 pessoas e fere mais de 100 na Nigéria. Nível do sistema Cantareira em São Paulo volta a subir depois de 5 dias estável. Professores aprendem a usar a tecnologia para dar aulas na internet. Chega ao Brasil venda de kits com ingredientes de pratos e instruções que transformam qualquer pessoa em chefe de cozinha. Um dia depois que o ministro do Supremo teoriza a vaz que autorizou a abertura de inquérito contra 47 políticos, os presidentes do Senado e da Câmara viraram a artilharia contra o procurador Rodrigo Janot e o Palácio. Renan Calheiros e Eduardo Cunha alegam que a inclusão do nome deles na lista de suspeitos do esquema de propina da Petrobras foi manipulada. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, afirmou no Twitter que há absurdos citados contra ele e afirmou que o pedido de investigação do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, é uma piada. O presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que dará todas as explicações à luz do dia. Cunha e Calheiros acusaram o procurador de agir em nome do Palácio para prejudicar os dois. Em entrevista coletiva, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, negou a interferência do governo nas investigações. Jamais o governo interveio, influenciou ou fez gestões para que delações premiadas seguissem numa linha ou em outra. Ele disse também que foi decisão do relator, o ministro Teori Zavascki, não incluir a presidente Dilma nas investigações. Ela não foi investigada primeiro porque não há fatos, porque não há indícios, porque não há nada a arquivar. Entretanto, a Procuradoria-Geral da República pediu apuração sobre a arrecadação de fundos para a campanha do primeiro mandato da presidenta Dilma em 2010. O pedido da Procuradoria-Geral da República é para apurar o envolvimento de 47 políticos e dois operadores no esquema de corrupção da Petrobras. Os nomes surgiram nos depoimentos do doleiro Alberto Youssef e do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Entre os investigados, 22 são deputados federais, 12 senadores, 12 ex-deputados e uma ex-governadora. Eles são de cinco partidos, PP, PT, PMDB, PTB e PSDB. Dois citados nas investigações não têm cargos eletivos. Todos os políticos citados negam o envolvimento no caso. Agora as autoridades vão atrás de provas do que foi dito pelos delatores. Se o Ministério Público entender que há provas, os políticos serão denunciados e o Supremo Tribunal Federal decide se abre ação penal. O STF autorizou 160 aberturas de inquéritos. A Procuradoria agora poderá abrir diligências, como a quebra de sigilo bancário dos investigados. Depois dessa fase, a Procuradoria-Geral vai fazer as denúncias, apontando os crimes, culpados e provas. A defesa terá 15 dias para se pronunciar. O relator então prepara seu voto e encaminha o relatório para os outros ministros do Supremo que irão receber ou rejeitar a denúncia. Se aceitarem, serão abertas ações penais e só depois deve começar o julgamento. Ministros, senadores e deputados só podem ser julgados pelo STF e os governadores pelo Superior Tribunal de Justiça. Se forem condenados, os políticos poderão ser presos e obrigados a devolver dinheiro aos cofres públicos. Noite de sexta e madrugada de hoje, violentas em São Paulo. Dez pessoas morreram e cinco ficaram feridas após uma série de ataques. A chacina aconteceu em quatro pontos diferentes do bairro Jardim São Luís, na Zona Sul. O primeiro crime foi às dez da noite. Um jovem foi baleado na cabeça. Perto dali, mais duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas. Já na madrugada, três pessoas foram baleadas na porta de um bar. Duas morreram no local. No último caso, sete pessoas foram baleadas no mesmo bairro. Cinco morreram e duas ficaram feridas. A polícia divulgou um retrato falado de um dos atiradores. Por enquanto, ninguém foi preso. Um apagão de uma hora e meia causou uma confusão no trânsito de Fortaleza. 70 semáforos pararam de funcionar e os agentes de trânsito tiveram que ajudar os motoristas. A situação só voltou ao normal no fim da manhã. De acordo com a concessionária de energia do Ceará, o apagão foi causado por uma falha em duas subestações e atingiu Fortaleza, parte da região metropolitana e o norte do estado. Professores de São Paulo estão aprendendo a usar a tecnologia para atingir o maior número de pessoas. A ideia faz parte de um projeto do governo de São Paulo em parceria com o YouTube e a Fundação Lehmann. Câmeras digitais e celulares vão ter um novo uso para os professores da rede estadual. Cerca de 30 se reuniram neste centro pedagógico na zona leste da capital paulista para participar da expedição Videoaulas Currículo Mais. Eles estão aprendendo a utilizar a tecnologia para registrar em vídeo o conteúdo apresentado em várias disciplinas nas salas de aula. O professor de filosofia Rodrigo Santana, que dá aulas na rede particular, já está familiarizado com o recurso. Produz as Videoaulas há quatro anos. Os alunos, eles se envolvem muito na questão das tecnologias. Quando você entra com uma videoaula, essa é uma experiência dentro de uma escola particular, se torna uma outra realidade. A criação do roteiro, o uso da luz e outras técnicas são ensinadas por monitores da Fundação Lehmann, organização sem fins lucrativos, criada em 2002 para melhorar a qualidade do aprendizado dos alunos brasileiros. Esta formação em videoaulas começou como um projeto piloto no ano passado e até o fim de agosto vai chegar a todas as regiões do Estado de São Paulo. A parceria com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo envolve ainda o YouTube Edu, canal dedicado exclusivamente à educação. O conteúdo produzido será aberto, disponível para qualquer cidadão. A videoaula, ela já é um recurso diferente na sala de aula, então os alunos acabam ganhando porque ele extrapola a sala de aula. Ele não precisa, ele estuda com o professor dentro da sala. No momento que ele tem dúvida, ele retoma o conteúdo. Em casa, no laboratório de informática da escola, no contraturno, então ele tem a possibilidade de estudar continuamente. E o Repórter Eco deste domingo está recheado de boas dicas para quem, por exemplo, quer fazer adubo orgânico em casa a partir de restos de frutas e verduras. Tem também um bom exemplo de uma comunidade em busca de qualidade de vida. No Repórter Eco deste domingo, você vai conhecer a história de uma comunidade que transformou o terreno abandonado em horta e hoje colhe e distribui verduras e legumes para os moradores. O sonho deles é fazer uma vila ecológica. Repórter Eco, domingo, 5h30 da tarde. Eu espero você. Até lá! E a seguir, nível do sistema Cantareira em São Paulo volta a subir depois de 5 dias. E que tal receber em casa os ingredientes de qualquer receita e as instruções de como preparar o prato? E a seguir, nível do sistema Cantareira em São Paulo volta a subir depois de 5 dias.